É isso mesmo, Cláudio Almar César, como vocês podem estar vendo as imagens aí de Júlio César. Este aí é o Zeus. Ele tem dois anos e sete meses, é isso? Quatro meses. E quatro meses. E este cachorrinho lindo, maravilhoso, foi furtado em março deste ano. É isso mesmo, gente. Parece até piada, né? Olha o tamanho do cachorro e foi furtado. Se até um cachorro desse tamanho está sendo levado, imagina já, imagina só as outras coisas. Vamos falar aqui com o proprietário do animal, o Alexandre. Alexandre, como que vocês encontram o cachorro de vocês? Então, devido à ida do meu sogro até o diário para pagamento de alguns anúncios lá, ele resolveu dar mais uma esticada na caminhada até a Tuiti. E na volta, depois do horário comercial, ele reparou que tinha dois cães dessa raça solta. E aí ele parou, parou para ver se era ele. E daí na hora o Zeus já pegou e reconheceu ele, até porque tinha um outro lá que queria atacar, acabar com tudo. E, enfim, aí ele passou essa situação para mim, aí eu fui averiguar lá e era ele. Como que você reconheceu que era o seu cachorro? Ah, como que se diz, é inexplicável. Até porque ele pulou para vir comigo, pronto, pulou em mim e já fez festa. Enfim, e também até porque ele tem uma pinta de nascença na língua dele. Até, inclusive, os donos que estavam lá com ele, falou assim, olha, a responsabilidade é sua se a gente abrir a porta do canil. Eu falei assim, é total. A hora que abriu, ele veio, pulou em mim, abri a boca dele e mostrei a pinta que eu estava relatando que ele tem. Aí, pronto, a gente corria atrás das medidas cabíveis, né, para recuperar meu cachorro. É difícil passar por isso. Você está com saudade do animal? Poxa vida, são seis meses, né? Na verdade, eu já tinha até perdido a esperança, porque um cão desse porte aqui é difícil de recuperar. Até porque esses malandros que usam esses cachorros aqui para a guarda ganham um monte de dinheiro nas costas desses animais e não dão o, como se diz, o trato que eles precisam. No caso, o seu cachorro foi vendido a quanto? R$ 1.500. Bom, tá aí as informações. Parabéns aí, Alexandre. Gente, o que chama atenção é que o cachorro, ele estava aí, foi passado, foi repassado por um criadouro de animais bastante conhecido aqui na cidade. Bom, tá aí. Recuperado, contente, feliz. Mostra aí, Júlio. Vamos terminar com as imagens dele. É com você, Claudio Amaro César. Tchau, tchau.